Eixo temático, PNE. Eixo 6. Financiamento e gestão da educação. Metas 19 e 20. Meta 19. Asegurar condições no prazo de dois anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Avaliação. Desde o agravamento da crise política no país, as diretrizes que marcam a participação da comunidade escolar e da sociedade civil na formulação e no monitoramento das políticas públicas têm sido enfraquecidas, e com elas nos distanciamos de atingir os objetivos do plano, no que diz respeito à gestão democrática. Em 2017, durante o governo de Michel Temer, foi oficializado pelo Ministério da Educação a BNCC, que em seu texto oficial se define como, abre aspas, um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Fecha aspas. Ou seja, uma política de centralização curricular que define os objetivos de aprendizagem que devem orientar o trabalho pedagógico em todas as escolas brasileiras e em todas as etapas da educação básica. Além disso, o Ministério da Educação, a partir do Decreto Executivo de 26 de abril de 2017 e da Portaria 577 de 2017, desmontou o Fórum Nacional de Educação, FNE, tornando-o submisso à decisão monocrática do MEC quanto à sua composição e, a partir disso, sem qualquer independência e legitimidade como espaço de deliberação. Isso fere os princípios da autorrepresentação e da autonomia da sociedade civil em espaços democráticos e participativos. Tal ação representou um desmonte do modelo de participação e controle social para o monitoramento e avaliação do Plano Nacional de Educação, evitando ainda que os planos vindouros sejam construídos de forma participativa pela comunidade educacional. Não há dúvida de que a desconstrução da Conferência Nacional de Educação e o FNE prejudicou demasiadamente o cumprimento do plano. Um agravo exponencial a esta situação ocorreu através do Decreto Presidencial nº 9.759, de 2019, publicado em abril de 2019, que extingue todos os órgãos colegiados criados por decretos ou portarias de toda a administração pública federal. As justificativas para tal extinção seriam razões de economia administrativa, ou desburocratização. O Decreto nº 9.759 traz mais riscos para a democracia brasileira do que se imagina, colocando em perigo várias instâncias e políticas sociais, ambientais e mesmo monetárias. Meta 20. Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto, PIB, do país, no quinto ano de vigência desta lei, e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. Avaliação Não cumprida Em 2015, o gasto público com educação pública, em proporção do PIB, chegou a 5%. A meta é que, em 2019, chega a 7%. Para 2019, o PNE previu uma destinação de 7% do PIB para educação, o que não foi feito, já que os gastos estão em torno de 5%. Para 2024, espera-se que 10% do PIB seja destinado à educação. Sem financiamento adequado, nenhuma das metas do PNE poderá ser plenamente cumprida. Com a aprovação da Política do Teto de Gastos, saiba mais sobre o que é no Manual da Sã 2019. Ficou inviável a implementação do Custo Aluno Qualidade, CAQI-CAQI, que previa o aumento do investimento em educação e não sua redução. Além disso, pelo CAQI-CAQI ser um mecanismo que vincula o financiamento com parâmetros de qualidade para educação básica, tais insumos básicos também não foram regulamentados e, muito menos, estabelecidos e implementados. Os cortes de orçamento para a área estão diretamente ligados à não implementação do CAQI-CAQI. Por isso, em 25 de março de 2019, o Ministério da Educação, MEC, editou a portaria nº 649 de 2019, retirando o CAQI-CAQI das preocupações do Comitê Permanente de Avaliação de Custos na Educação Básica do Ministério da Educação, que define políticas de financiamento da educação. No dia seguinte, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação anulou o parecer nº 8 de 2010, que normatizava o CAQI-CAQI, o único mecanismo que, até aqui, tinha avançado para a possibilidade de sua implementação. O CAQI-CAQI permanece no PNE, mas essas duas medidas tornam sua materialização mais distante. Todos os títulos acompanham o desenho de uma mão segurando um lápis à esquerda e à direita, um livro aberto com alguns escritos e um lápis apoiado. Mais diferenças, educação e cultura inclusivas.